E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermocha, que é o curso de guitarra online e hoje eu vou falar de uma música do Marcelo Barbosa, o guitarrista do Angra, do Almay, de outras bandas E o cara que tá crescendo pra caramba no cenário nacional, já é um guitarrista topo de linha e tá atingindo agora novos patamares, indo pro além Brasil, né? Com o Angra tá viajando o mundo, né? Hoje deve estar lá na Suécia, se eu não me engano, tá gravando o novo CD do Angra E quero falar que com simples pensamentos, simples ideias, a gente consegue tirar músicas como, por exemplo, a música dele que ele lançou, acho que foi a semana passada A música Unstoppable, né? Que ele toca com uma guitarra de sete cordas, inclusive E eu quero mostrar aqui como a gente consegue, com um simples pensamento, entender a composição que ele fez, né? Então, ó, ela começa assim, ó, olha lá Ó, tem um sonho Aí a pessoa vai e tenta achar uma nota, no caso eu já sei, né? Mas ela tá aqui E ele faz isso aqui, né? Basicamente, não tô fazendo igualzinho Mas, qual é o pensamento pra ele criar essa linha melódica? É exatamente o próprio acorde de si menor Porque as notas que ele tá usando São notas que fazem parte do si menor com o sétimo Por isso que eu falo da importância de estudar as notas Antes de mais nada, se inscreve no canal, tá bom? Inscreva-se no canal, que o canal chegando a 10 mil inscritos Eu vou sortear esse pedal aqui, que é um booster bem legal da Tony Box Mas, ó, na hora que eu penso no si menor Ou no si menor com o sétimo que eu tiro o dedinho Eu tenho exatamente as notas pra tirar esse início aí da introdução da música dele Ele tá fazendo a nota Lá, si, ré Lá, si, lá, ré, si São notas que pertencem ao si menor com a sétima Porque o si menor com a sétima tem Si, Fá sustenido, Lá e Ré Então, se vocês voltarem aqui o vídeo Vocês vão perceber que eu falei Lá, si, ré E as notas do si Si, Fá sustenido, Lá, si e o Ré Então, seguindo a música Ele continua aqui Mantenha o mesmo padrão Tudo em cima Aí ele faz um negocinho aqui, ó Ele faz as notas do acorde do Mi Ele faz as notas do acorde do Mi E ele faz Com exceção do Lá, né, o Mi com 4 O Mi com 4 Ele pegou, ele fez o Sol sustenido, Lá Sol sustenido, Mi Fá sustenido Também não tá dentro do acorde do Mi Mas tá próximo ao Mi E o Ré, que é o Mi com 7 É que ele vai Si, menor e Mi É daí que ele tirou a ideia E aí continua aqui, ó Aí ele faz essa Aí vai Algo assim também, não tô tocando igual Algo assim Mas isso daqui também A gente consegue escutar isso daí Tá meio baixinho o som porque tá Tá meio tarde da noite Isso daqui, ó Da pentatônica de Si menor Só que ele faz a famosa pentablusa De novo, notas que pertencem ao acorde de Si Porque ele pega Fá sustenido Aí Fá Aí depois de Mi É Né Algo assim Eu não tô tirando igualzinho Mas ele continua aqui, ó Aí lá na frente da música Olha, ele faz um negócio aqui Sabe que nota é essa? Nota assim Nota que pertence ao Si menor Que é o acorde que tá sendo tocado ali naquele momento A introdução é só Si menor Cheio de riff, né Aí o que ele tá fazendo? Ele tá fazendo, ó Si Fausto E Si E Mi Também notas Da pentatônica de Si, ó Só que ele faz aqui É Não, ele faz Com o A, né Continua Aí Esse Essa nota aqui, ó Ele tira do Mi O que ele tá? Aí depois Aí depois O acorde do Mi, ó O Mi pra história Aí depois Enfim, vai tocando o A Segue Ainda no mesmo pensamento de acorde Aí ele faz aqui, ó Aqui, ó Notas do Mi Do Si de novo, ó Olha aqui Olha o Si aqui Si E é fácil E acrescenta uma nota Mi na jogada Tudo aqui no Si, ó Dentro do Si Aí ele faz o Mi, Mi menor Sol, Ré e Lá Todas as notas da melodia Aqui, ó Aqui, ó Pensando, viu Mi menor Nota do Si Tá no Mi menor Aí depois Aí depois O Sol Sete Mais Aí o Fá sustenido Que é uma nota do Sol Sete Mais Aí ele faz Ré O Lá faz parte do Ré E o Lá E vai pro Si O Bande pro Si É Ó Aqui, pegando arpejo Mas é a escala É, sei lá Pode ser Eu tô escutando agora Vou falar a verdade Escutando o Mi Sete Mais Eu tô escutando a música A P é Do próprio acorde, né Aí Acorde, ó Ele faz o Lá E ele faz essa Ele faz exatamente As notas do acorde do Lá Olha o Cajete funcionando É o que eu falo no curso, gente Então, vou ficar por aqui Pra não dar problema Com direito autoral Essas coisas, né Mas, percebam que Ideias simples Te levam a compreender Músicas Digamos assim Que a gente escuta E deve pensar Nossa, deve ser difícil De tocar essa música E, na verdade Não é tão difícil assim O vídeo ficou meio longo Mas, não tem problema Foi um vídeo bacana Porque eu tô falando De um grande guitarista brasileiro Que tá deixando a sua marca No mercado da música E, não só no mercado da música Mas na música, né Porque ele é um cara muito bacana Eu acompanho ele já faz tempo Admiro o trabalho dele E é um cara Que é gente boa pra caramba Também Pelo que eu já percebi Aqui na internet Então, Marcelo Babosa Parabéns Mais uma música tua bacana Que tá aí no mercado Pra gente ouvir E se deliciar Com a tua musicalidade E é isso aí, gente Então, se gostou do vídeo Dá um joinha Não se esquece De se inscrever no canal E se quiser Aprender mais e mais coisas Dessa forma Mais didática E bacana De enxergar a música É só fazer o curso De guitarra online O link tá aqui na descrição Tá legal? Cursodeguitaronline.net E é isso aí Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau